É pessoal, então me chuva, então me chuva nessa noite de 2 de maio de 2024, Piranji, Panamirim, Rio Grande do Norte, como tem chovido em, e como tem chovido no Rio Grande do Norte, muitas cidades alcançaram mais de mil milímetros no período chuvoso desse ano, é muita chuva, muitas cidades do Rio Grande do Norte, tipo Acari, Panamirim, e outras cidades, pessoal, tiveram chuva acima da média, bem acima da média, o inverno foi muito bom, acúmulo de chuva também, deixaram muitos açougues, barragens, apertando, olha essa chuva gente, olha essa chuva, que chuva maravilhosa hein, vai dar pra vocês verem, pelo reflexo da luz, a chuva caindo, pessoal, e tome água, tome água, pelo jeito vai ser a noite toda, 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 valeu pessoal, até o próximo vídeo.